Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com Rivaldo, que ele é elite do Polishop. E querendo saber, Rivaldo, que você fale um pouco aqui para as pessoas que participam do blog Visão Surubim, desse empreendedor independente que você veio falar o que você está fazendo aqui na cidade de Surubim e como vai ser para que as pessoas possam ver e vir e que horas vai ser. Bom dia. Bom dia, Carlos. É um prazer retornar à minha terra natal. Então, a proposta é trazer ao conhecimento da população de Surubim a proposta da Polishop, que é se tornar empreendedor independente. O que é empreendedor independente? É que cada empreendedor tem a sua própria loja, sua própria loja online. Não é uma loja física, mas é uma loja online, onde ele vai ter acesso a todos os produtos, são mais de 1.400 produtos. E assim, a proposta é realmente se tornar empreendedor, é gerar uma rede de lojas e, com isso, ganhar comissões, bônus, liderança. E, na verdade, a principal ideia, a principal proposta da Polishop, que eu estou trazendo hoje para Surubim, é garantir que o trabalho, que é um trabalho, é qualidade de vida com independência financeira. E, digo uma coisa, você teve esse pensamento de vir aqui para a cidade de Surubim, mas deve ter existido alguma reunião lá, algum acordo, né? Conte mais, como foi essa ideia de você trazer esse empreendedor aqui para, independente aqui para a cidade de Surubim? Bom, a ideia surgiu de uma reunião com os líderes lá de Recife, né? Pois eu já estou há oito anos morando em Recife, já estou há seis meses, né? Como já empreendedor em elite da Polishop, e foi a partir de uma reunião com os meus líderes lá em Recife que eu falei, né, que sou natural de Surubim, como esse negócio, ele está se expandindo muito rápido para as cidades, alguns municípios de Pernambuco, eu sugeri, né, que eu cesse essa ideia para Surubim, para que a população realmente entendesse, conhecesse realmente o que é Polishop hoje, né? Porque às vezes as pessoas conhecem a Polishop do canal de TV, né? E hoje a Polishop tem uma nova visão, né, uma nova visão que realmente são produtos acessíveis à população, são produtos que hoje qualquer pessoa pode comprar, são produtos com um valor muito, muito baixo mesmo, né, são produtos baratos, mas na verdade é a divulgação da nossa Polishop aqui na cidade de Surubim. Essa loja que você abre assim, essas pessoas que você conquista para trabalhar na empresa, cada pessoa vai ter uma loja virtual no próprio site, né, assim? Isso. A partir do momento que ela se cadastra, né, para ser empreendedor independente, a primeira coisa que o empreendedor independente ganha, ele ganha realmente, é uma loja virtual. Essa loja virtual é nada mais que um site próprio, né, não é um site da Polishop, porque a Polishop tem um site próprio, o empreendedor vai ganhar um site dele mesmo, com foto dele, endereço, e-mail, mas com os produtos da Polishop, né? E essa loja, essa loja ela funciona 24 horas no call center, né, tanto na parte online, como também no call center funcionando 24 horas para que o empreendedor possa chegar ao cliente onde ele estiver, né? Essa, justamente, é uma das propostas mais interessantes, né, porque a gente fez uma pesquisa no mercado e para se abrir um site hoje é em torno de 400 reais e para manter em torno de 60, 70 reais por mês. Então, quando se torna um empreendedor Polishop, ele vai ganhar um site praticamente de graça, né, que vai ter um pequeno investimento e esse site vai ficar durante um ano ativo 24 horas na internet. Tem algum custo, assim, para a pessoa que tiver esse site? Vai ter algum custo? Não, para a abertura do site, a abertura da loja virtual, o empreendedor Polishop, ele não tem nenhum custo. Ele não vai pagar nenhuma mensalidade por mês, né? O único custo que o empreendedor Polishop tem é um kit de produtos para divulgação, né? São kits de cosméticos, uma linha de cosméticos e uma linha de bebidas funcionais. Por que a gente escolheu uma linha de cosméticos e bebidas funcionais? Porque é exclusivo para o próprio empreendedor Polishop. Nem na própria loja da Polishop o cliente vai encontrar esses produtos, só realmente para quem tem e é empreendedor Polishop. Então, a loja é gratuita, a loja virtual, o site é gratuito, ele vai apenas ter o investimento de comprar um kit de primeiro pedido, né, é um kit de divulgação que tem valores diferenciados de acordo com a situação de cada um, a situação de venda de cada um. É, o valor você pode citar, se no começo, o diferenciado assim na média? Tem um valor popular, né, tem um valor popular que a gente, é um kit também muito bom, né, ele pode escolher o kit de cosméticos ou de bebidas funcionais, o kit, ele custa hoje para a população mais carente, para a população que está realmente querendo começar esse trabalho na Polishop, o kit custa R$ 620,00, mas ele pode ser parcelado em até 10 vezes em qualquer cartão, ou seja, em até 2, 3 cartões diferentes. Então, e também pode ser através de boleto bancário, né, então esse é um kit de fácil acesso, por quê? Esse kit, na verdade, é uma carta de crédito que a Polishop está pedindo para um novo empreendedor, porque o material que vem, os produtos que vêm, 80% do valor já é revertido nos próprios produtos, né, 20% que vai ocupar com o treinamento, a gente vai dar treinamento, e 80% são os produtos, então o dinheiro ele vai para a empresa e volta para o empreendedor em forma de produto. O outro kit, é um kit maior, é um kit já para as pessoas que realmente tomaram a decisão mesmo de abrir uma loja mesmo, uma loja física, é porque também tem a proposta de uma loja física aqui na cidade de Surubim, o kit custa R$ 1.790,00, também dividido em 10 parcelas em qualquer cartão de crédito. É, me diga uma coisa, professor, chamar professor Rivaldo, porque eu lhe conheço como professor Rivaldo, né, não sei nem se está exercendo ainda essa função. Eu saí dessa, faz seis meses. Faz seis meses, né? Mas me diga uma coisa, é, eu conheço o Polishop, a grandeza dessa empresa, que ela é muito grande, e ela vende todo tipo de mercadoria, como é que está a entrega de quem faz a venda, assim, de 1 a, vamos botar assim, a 100%? Bom, a gente, na verdade, os líderes da Polishop, os principais representantes hoje, o ordenador, o diretor, o executivo da Polishop e o dono, né, porque ele não tem parceiros, ele só tem o dono e o diretor da Polishop, teve essa preocupação, porque a Polishop, há quatro anos atrás, ela dependia apenas, exclusivamente, dos Correios. Os Correios, ele entregava, e às vezes entregava com atraso, às vezes os Correios, você entrava em greve, e realmente o cliente era prejudicado. Hoje, com a estrutura muito mais forte, com a nova sede em São Paulo, no ABC Paulista, criou uma mega estrutura que já tem os próprios caminhões e os próprios carros para a entrega do produto. Então, hoje, a gente garante a entrega do produto em oito dias úteis na casa do cliente, onde ele estiver, sem nenhuma atraso. E o frete é grátis, né? O frete é totalmente grátis. Hoje, em qualquer região, lugar do Brasil, o cliente compra qualquer produto Polishop, com frete gratuito, sem pagar nenhum custo. É, o blog Visão Surubi lhe agradece, e o senhor pode deixar algumas considerações finais? Bom, eu gostaria de aproveitar o momento para convidar hoje, hoje, dia 19, para uma palestra que eu estou dando lá no edifício de Roberto Pessoa Recepções, que eu esqueci o nome da rua. Mas eu estarei dando uma palestra hoje para o público, que se interessar em conhecer melhor a proposta da Polishop para a cidade de Surubim. Então, a reunião vai começar... É uma pequena reunião, uma palestra de dia a uma hora, de 50 minutos a uma hora, onde eu vou estar explicando detalhadamente como é o funcionamento da Polishop com você para a Surubim. Então, eu agradeço desde já a... É hoje, né? Hoje, às 19 horas. 19 horas. Obrigado, meu professor. Obrigado.